E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Deu um abraço na minha veia Olhei pela janela, cadê minha aná? Os caras levaram pra deixar Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais e menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GP...